Mais um fim de semana marcado por muitas mortes violentas na capital e no interior do estado. 22 corpos foram removidos para o Instituto de Medicina Legal no Conjunto Saci na Zona Sul da capital, como é o caso do Ostrovaldo Gomes dos Santos. Esse senhor de 58 anos foi assassinado no bairro São Luís, no município de Altos, região norte do estado. A família está aqui para a liberação do corpo. E informou a nossa equipe de reportagem que ele saiu de casa, foi visitar um vizinho e estava portando uma faca pequena. Quando chegou lá, foi surpreendido pelo vizinho, que sacou da arma da própria vítima e começou a desferir golpes. Essa é a história, né? O seu irmão foi na casa desse rapaz e, surpreendentemente, foi agredido a golpes de faca. É, o que foi informado para a gente, de que essa pessoa parece que é especial, tem algum problema psiquiátrico e que perdeu o pai há poucos dias. E meu irmão foi fazer uma visita lá, porque já era costume visitar os pais, principalmente, e foi abordado com essa situação. E nós estamos aqui para ver se agiliza a situação da liberação do corpo aí, para que ele possa enterrar e ver o que a polícia pensa dessa questão violenta do nosso país, né? O assassino já está preso? Eu acredito que sim. Tá certo, o irmão do senhor? Josevaldo Gomes dos Santos. Josevaldo, irmão do Ostrovaldo. O senhor é amigo da família, vizinho também. O senhor me dizia que ele costumava visitar o pai desse rapaz que matou ele. O pai faleceu, já velhinho, e ele continuou visitando, até levando ajuda para o rapaz que ficou morando sozinho, né? Isso, ele ia normalmente lá direto, lá toda tarde, ele vinha no serviço, ele passava lá para visitar a família. E, nesse domingo agora, ele foi abordado por ele lá, tomando a faca dele. A própria faca dele, ele veio usar, mata ele. E ele pensando que era uma brincadeira, né? Ele levou na brincadeira com ele, e ele, esse indivíduo, ele não teve atitude para uma pessoa correta, nem se faqueou ele, nem se faqueou ele. A vítima estava com uma faca na cintura, né? A própria faca dele, a faca dele mesmo, ele usou ela. Foram várias facadas? Foram várias facadas. Foi em torno de oito, sete facadas. O nome do senhor? Antônio. O senhor Antônio é vizinho, amigo da família, portanto, gente, um fim de semana movimentado aqui no IML, muito sangue derramado, muitas mortes violentas. Uma ideia, foram dez assassinatos na capital e no interior do estado, nas cidades mais próximas de Teresina. Os demais corpos, vítimas de acidente de trânsito, portanto, vinte e dois corpos foram removidos aqui para o IML no fim de semana. Alguns faltam à liberação, né? Como é o caso do irmão desse rapaz que acabamos de conversar, que é o Ostrovaldo Gomes dos Santos, de cinquenta e oito anos, esse senhor que nós estamos mostrando na foto, né? Surpreendentemente, foi atingido, foi agredido a golpes de faca no bairro São Luís, na casa de um vizinho. Felizmente, não resistiu aos ferimentos, as facadas e acabou falecendo. O corpo está sendo liberado nesse momento para os familiares providenciarem o velório e, consequentemente, o sepultamento.